Hoje eu vou te ajudar com conectivos interparágrafos ou operadores argumentativos como o Inep gosta de chamá-los também. Oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, profe de português aqui da Redação Online e eu vou te perguntar se você já parou para pensar em conectivos interparágrafos e o que isso significa, tá? Vou te dar um minutinho para você pensar no significado que tem um conectivo ser interparágrafo. Aproveita que você está aí pensando, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e fica por dentro, né? Porque toda quinta e todo domingo tem vídeo novo para você aqui com a gente. Bom, quando eu falo então de conectivos interparágrafos, eu falo também de operadores argumentativos. O que são isso, Chay? Basicamente os conectivos, aquele que nós avaliamos na sua redação lá na competência número 4. Pois é, nós avaliamos eles lá na competência número 4. Mas além de avaliar na competência número 4, você precisa entender por que você tem que utilizá-los e como você vai utilizá-los. Por isso esta aula aqui, para que você entenda essa questão do interparágrafo. Bom, eu quero que você entenda. A gente tem primeiro parágrafo, que é a introdução, segundo parágrafo, que é o desenvolvimento 1, terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento 2 e quarto parágrafo, que é a conclusão. E nesses quatro parágrafos que a gente tem, eu não vou começar o meu parágrafo lá, o primeiro, vou abrir a minha redação com o portanto, por um outro lado, de acordo com, não dá. Veja que, portanto, você tem que me falar algo e eu te digo, portanto, não farei, né? Ou, por outro lado, eu trago a minha visão nesse viés e aí também trago uma visão. A gente chama isso de conectivo interparágrafo ou até de recurso argumentativo. E o INEC prefere chamar de operador argumentativo. Aí você vai dizer, chá, mas ele não é necessariamente um conectivo. Mas o corretor do ENEM avalia como se fosse um conectivo pela ideia de que ele conecta. Pois é, ele conecta. E eu quero que você entenda que, para você começar um parágrafo, você tem que pensar se você tem algo anterior e o que é que você falou antes. Você tem uma opinião a favor, tá bom. Então, agora você vai dar uma opinião contra, você vai dizer que é por outro lado, porque um lado é a favor, o outro lado é contra. Ou você vai concluir, aí você vai dizer que falou, falou, falou. E agora vai dizer que, portanto, tá? Ou vai dar mais um argumento que segue a mesma linha de raciocínio. Ainda nesse viés, beleza? Você tá entendendo que esse interparágrafo significa que ele tem que se ligar com o que veio antes. E você tem que ter ideia do significado daquilo que você escreveu. Você foi a favor e vai botar mais um argumento a favor. Você tem dois argumentos, um a favor e um contra. Então, um de um lado e outro do outro. Você vai concluir, aí vai usar um portanto, um em suma, entende? Porque ele vem inter, tá? Ele é um recurso que você tem para argumentação. Ele é uma estratégia para marcar que você entendeu o que você falou e que você está abrindo de forma entendível o próximo parágrafo. Então, cuida muito com esses conectivos interparágrafos, ok? Eu te deixei alguns aqui de utilização. A gente tem outros vídeos sobre conectivo. Dá uma clicadinha aqui embaixo. Pega todos os nossos vídeos. Assiste Maratona Netflix Shire, tá? Porque eu quero que você chegue junto ao mil, comigo. Lá no dia 21 de novembro, que é o dia da primeira prova. Que é o dia da redação do Enem. Te espero nas nossas redes sociais, arroba redação online com muita dica. Tem dúvida? Manda aqui para a gente. E não esquece que a nossa plataforma serve justamente para te ajudar a corrigir e entender os seus erros. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.